Fala galera! Beleza? Aqui é o Big, seja o vídeo do Big Tech, seu canal Tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um vídeo da nossa série Brasil vs China, desta vez o UMI Z contra o Moto Z. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo temos o Moto Z, o Android 6.0, e do lado direito temos o mais novo aparelho da UMI, o UMI Z, também Android 6.0. O Moto Z conta com uma tela de 5.5 polegadas de resolução 2K, com a tecnologia Super AMOLED e a proteção Glória Glass 4. O DPI dele é 585. O UMI Z, por sua vez, possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, com a tecnologia Izigo e a proteção Dagtail, e um DPI de 401. O processador do Moto Z é um Snapdragon 820 de 4 núcleos, sendo 2 núcleos de 1.8 GHz e 2 núcleos de 1.6 GHz, e a GPU é a Adreno 530. O UMI Z possui o processador Helio X27, que é o primeiro solar do mundo a usar este processador, possui 10 núcleos, sendo 2 de 2.6 GHz, 4 de 2.0 GHz, 4 de 1.6 GHz, e possui a GPU Mali T880. As câmeras do Moto Z são fabricadas pela Samsung, sendo a traseira de 13 MB e a frontal de 5. A resolução da câmera traseira é de 4.160 x 3.120 para fotos, e consegue gravar em 4K a 30 FPS. Já as câmeras do UMI Z também são fabricadas pela Samsung, só que as duas são iguais, a traseira é 13 MP e a frontal também é 13 MP. A resolução traseira é de 4.160 x 3.120 para fotos, e grava a 4K a 30 FPS também. Na questão de memória RAM, os dois são muito iguais, os dois possuem 4 GB de RAM, o tipo DDR3, só muda a memória interna. Do Moto Z, ele tem 64 GB e é expansível até em incríveis 2 TB por cartão SD. Já o UMI Z possui 32 GB e possui expansão até 256 GB apenas. Bem, na questão conectividade, o Moto Z possui espaço para dois chips, um chip e um SD, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS e o GLONASS russo, 4G e possui a conexão Type-C 2.0. Já o UMI Z, por sua vez, possui também dual chip ou um chip e um SD, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS e o GLONASS, possui 4G e Type-C 2.0. Sensores, os dois possuem biométrico, proximidade, giroscópio, acelerômetro, bússola. Aqui só diverge em uma coisa, o Moto Z possui embutido no seu sensor de luz um sensor de gestos, para você poder fazer gestos com a parede com a tela desligada, coisa que o UMI Z não possui. Bateria, a bateria do Moto Z tem capacidade de 2600 mAh, fabricado pela própria Motorola em um uso de 14 horas. Ele possui o Quick Charge e o Turbo Power da Motorola, e não possui uma bateria removível. Já o UMI Z possui uma bateria de 3780 mAh, fabricado pela Sony, com um tempo de uso estimado de 20 horas. Possui o Quick Charge próprio da UMI, e a bateria também não é removível. Na questão design, o Moto Z possui botões virtuais e o sensor biométrico na parte da frente do aparelho, onde ficaria o botão Home em aparelhos casuais. Possui o corpo para alumínio, alto-falante embaixo, junto com o conector de carga e transferência de arquivos, e também possui o peso de 136 gramas. Já o UMI Z também possui os botões virtuais e o leitor biométrico na posição do botão Home. O corpo também é alumínio dos alto-falantes na mesma posição do Moto Z, só que ele é mais pesado, ele tem um peso de 175 gramas. Bem, agora a questão de preço, o Moto Z está saindo por R$ 2.200 no link na descrição, e o custo-benefício dele, que seria a pontuação do AnTuTu dividido pelo preço, é de R$ 63,66, ou seja, ele tem um custo-benefício mediano. O UMI Z, por sua vez, custa R$ 777,93 no link na descrição, e a nota de custo-benefício dele é quase o triplo do Moto Z, ele possui uma nota de R$ 149,23, e como eu expliquei, é a nota obtida no teste do AnTuTu dividido pelo preço. Bem, e os prós e contras de cada um? Começando pelo Moto Z. O Moto Z possui os Moto Snaps, a tela de altíssima qualidade, além de ser 2K, uma super AMOLED que garante uma qualidade de imagem fora do comum, a capacidade SD que é absurda, 2TB, e ele também é um celular à prova d'água. O Contax, o processador dele, que é apenas um quad-core, o Moto G4 possui um octa-core, a capacidade de bateria que é um pouco pequena, mas como o celular é o mais fino do mundo, dá pra relevar isso um pouco, e não dá pra colocar uma bateria muito grande no aparelho, e o custo-benefício dele também, como vocês viram, não é o dos melhores, apenas 63 pontos. Já o Moto Z, o pró dele, é o processador LX27, que é um ótimo processador, a bateria que está em uma capacidade altíssima, as câmeras de alta qualidade da Samsung, o custo-benefício que está em uma pontuação excelente, só que ele tem um contra, ele possui algumas bordas, uma fina borda preta na lateral do aparelho, e isso pode incomodar algumas pessoas, mas a grande maioria não se importa muito. Bem, minha opinião, eu ficaria de UMI Z, porque ele é muito mais barato, tudo bem que o Moto Z possui um Moto Snaps, mas no Brasil eles são muito caros, não é todo mundo consegue comprar um Moto Snap, principalmente aqueles mais top de linha, como o da câmera e do projetor, então não vale a pena por R$2.200 só o aparelho, ok? Tem versões mais baratas, como o Moto X Play, mas não vale muito a pena também se você for comprar com o aparelho da UMI, ou de qualquer outra montadora chinesa, eu ficaria facilmente com o UMI. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, ok? E deixe sua opinião sobre a disputa que foi entre o Moto Z e o UMI Z, lembrando que eu fiz o custo-benefício, eu sei que o Moto Z tem várias qualidades, ele é um bom aparelho, se você tem dinheiro para comprar o Moto Z, compre o Moto Z, porque os motos Snapdragon são realmente sensacionais, mas, visando o custo-benefício, o UMI Z é a melhor escolha, sem dúvida, ok? Mas, se você gostou do vídeo, deixa aquele like e não se esqueça de seguir o canal nas redes sociais, Twitter e Facebook aí na tela final e na descrição do vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ok? Então, valeu, falou e até a próxima. Ah, lembrando, os links dos aparelhos estão na descrição do vídeo.